Você precisa urgentemente aprender essas gírias que eu vou te ensinar aqui agora Se você quer entender melhor aqueles tiktokers americanos que você segue O seu ídolo no Instagram ou até pra parar de se frustrar aí Quando você vai assistir aquele seu seriado favorito Começando então com a expressão I'm good, I'm good E olha só, se você for traduzir isso aqui vai ficar uma coisa completamente sem noção Na verdade, todas elas aqui você não deve traduzir, tá? Traduzir ao pé da letra, porque vai te dar problema E essa expressão então, I'm good, eu uso quando eu não quero alguma coisa Sabe quando você não precisa de uma ajuda ou quando você não quer alguma coisa Ou a gente oferece, por exemplo, ah você gostaria de alguma coisa? Não, não quero, né? Então a gente pode usar essa expressão pra isso Olha só que interessante, ó Would you like some tea? No, thanks, I'm good A próxima expressão aqui então é I got it ou I got this Que é usada então aí pra quando você não precisa de ajuda pra alguma coisa Olha só que legal I don't need help I got this, thank you Olha só, então fica mais ou menos assim, né? Eu não preciso de ajuda Eu consigo fazer isso aí, obrigado E ainda falando um pouquinho sobre o got E até muito parecido com a expressão que a gente acabou de falar É essa aqui, ó Got it Got it Que é usada então pra quando a gente quer perguntar pra alguém Ou quando você quer afirmar que você entendeu alguma coisa Ok? Então olha só That's how you should do it Got it? That's how you should do it Got it? Então, isso é a forma que você deve fazer Dessa forma que você deve fazer Entendeu? Alright? Então esse got it vai ser muito parecido com o nosso E aí, entendeu? Não Tem muitas formas da gente expressar surpresa em inglês E essa expressão aqui, ó No way É uma delas Olha só que interessante Did you buy a new car? No way Então seria mais ou menos assim Você comprou um carro? Uau, não acredito Nossa, que legal E a próxima é uma das minhas favoritas aí Porque é uma expressãozinha tão pequena E tem uma força tão grande Que é essa aqui, ó Sucks Que é quando algo de ruim acontece Algo que você não gosta então Olha só que interessante, ó It sucks that you can't come to the party with us Mais uma vez It sucks that you can't come to the party with us E aqui então eu quero dizer que tipo Nossa, que ruim que você não vai conseguir vir pra festa com a gente Eu posso usar ela de várias maneiras E aí essa mesma frase eu vou colocar ela de um jeito diferente Olha só You won't come to the party with us That sucks Mais uma vez You won't come to the party with us That sucks Então aí ficaria Você não vai vir pra festa com a gente? Pô Que A próxima aqui então é My bad Que é uma forma até bem parecida de pedir desculpas, né? De falar I'm sorry Você pode usar junto também com I'm sorry sem problema Que quando você então comete algum erro Você usa isso, tá? É uma forma de você falar então que foi a sua culpa, ok? Então olha só I told her about the surprise party I'm sorry My bad Alright? Então eu contei pra ela sobre a festa surpresa Desculpa Foi mal É muito parecido com o nosso Foi mal Desculpe Quando você tem uma experiência maravilhosa Tem várias formas aí que a gente pode falar maravilhoso no inglês Mas a blast é uma forma muito legal de expressar então Quando você tem essa experiência maravilhosa Então por exemplo We had a blast last night Então ontem à noite foi muito legal Dependente aí do que aconteceu Mas we had a blast Foi muito divertido Nossa experiência com aquilo foi maravilhosa E eu gosto muito dessa próxima expressão também Que é a hang out E ela é muito interessante porque ela pode significar várias coisas E uma dessas coisas é quando você passa um tempo com alguém Ou em algum lugar Mas quando você está em lazer, tá? Você não está trabalhando Você está simplesmente hanging out Passando esse tempo Alright? Então passar um tempo em algum lugar Ou com alguém Olha só que interessante I don't know why you hang out with James He's a bad influence Eu não sei porque você sai Você fica perto aí do James He's a bad influence Ele é uma má influência pra você E essa próxima expressão aqui então A hang out Ela também pode significar muitas coisas Mas uma das definições dela aqui então É namorar Sendo ou um simples beijo Ou uma coisa mais séria Se é que você me entende, né? They made out at the party last night They made out at the party last night E aí eles ficaram na festa ontem à noite, né? E aí dá pra gente entender que é só um beijo Porque eles estavam no meio da festa Às vezes não E continuando aí então nessa área de relacionamento, né? De namoro A gente também tem o dump Que também, assim como as outras Pode significar várias coisas, né? Mas também pode significar terminar com alguém É lógico que é uma maneira um pouco mais rude de falar Por exemplo Did you dump your boyfriend? What did he do? Mais uma vez, ó Did you dump your boyfriend? What did he do? Você terminou com o seu namorado? O que ele fez? Então o dump aí, ele é Como eu falei É um pouco uma maneira mais rude de falar Você Largou Você chutou a pessoa Alright? Let's get down to business Uma das minhas expressões favoritas também aí Que é o nosso Vamos pôr a mão na massa Ok? É muito também utilizada E olha só A tradução Se você fosse pegar cada palavrinha aqui Usada para expressar então Essa sua insatisfação com alguma coisa Olha só que legal I locked my kids in the car What a bummer Alright? Então eu tranquei o meu carro ali com as chaves dentro What a bummer Que coisa ruim Não sei nenhum jeito de traduzir isso aqui A próxima expressão é Piece of cake Pedaço de bolo Né? Sim Não tem nada a ver Mas eu utilizo isso então Quando eu quero descrever algo que é Muito, muito fácil Olha só The English test was a piece of cake Então a prova de inglês aí foi muito fácil Também uma das minhas expressões favoritas aqui é a Screw up Então quando você comete um erro muito sério Quando você estraga algo Normalmente uma coisa aí difícil de reparar Tá? De consertar I can't screw this up It's my only chance Então eu não posso estragar isso, né? É minha única chance If you screw up one more time you'll be fired If you screw up one more time you'll be fired Então se você cometer mais um erro Você vai ser demitido Deus me defenderai E a última expressão que eu vou falar aqui hoje é o Spill the beans Spill the beans E o que significaria se a gente fosse traduzir Espalhar, né? Ou derramar o feijão Não faz sentido nenhum Mas eu uso isso aqui então pra quando eu vou Quando eu conto algum segredo Quando eu conto algo Pra alguém ou pra um público Que eu não deveria estar contando, tá? Então olha só que interessante When the detective interrogated him He spilled the beans about what happened Mais uma vez que essa aqui ficou grande When the detective interrogated him He spilled the beans about what happened Então aí quando o detetive o interrogou Ele contou o que aconteceu Bom pessoal, se vocês gostaram dessas expressões Dessas gírias aqui Deixa um comentário aí Quem sabe eu posso trazer uma parte 2 aí Tem muito mais gírias aí Como essa que a gente pode Eu posso trazer aqui pra vocês Que a gente pode conversar um pouquinho aqui juntos Mande aí esse vídeo Pra um amigo que está estudando inglês aí junto com você Também se inscreva aqui no nosso canal Que ajuda muito a gente Pra você é só um clique Ative as notificações aí também Pra você ficar sempre por dentro dos vídeos Que a gente está fazendo aqui E também está sempre aprendendo inglês E me deixando então contribuir Pro seu aprendizado Alright guys, então Thank you very much And I'll see you in the next video Bye bye